Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vou falar pra vocês sobre a base da Ruby Rose, da nova que foi lançada. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, comentar aqui embaixo, compartilhar com todo mundo e se inscrever no meu canal. E ativar o sininho com notificações. Então bora lá pro vídeo. Então gente, primeiro aqui está a base. Eu vou falar aqui atrás o que tá falando sobre a base, tá? Tá falando que foi desenvolvida para conter oleosidade da pele e disfarçar impureza e imperfeições. Aplique suavemente para a correção de detalhes ou com firmeza para linhas mais marcadas. Tá falando aqui. Foi, eu paguei R$15,00. Vou tirar o preço. Tirei o preço. A minha cor é o número 1, tá? Minha cor é o número 1. Vou ter fechadinho aqui. Vou pegar esse negócio pra cá. Vou tirar. Gente, eu não vou passar primer para testar. Eu não vou passar corretivo. Eu quero só passar ela e depois vim com pó. Maquiagem normal por cima, tá? Mas aí, o que eu vou fazer? Com o tempo, eu vou gravando pra vocês, viu? Pra ver se ela dura, se não dura. E é isso. Espero que vocês gostem. Então, bora lá. Tirei meu óculos. Agora eu vou... Gente, primeiro, do lado... Desse lado esquerdo, eu vou vim com o pincel. E do lado direito, eu vou vim com a esponjinha. Tá bom? Gente, não... Se eu ficar olhando pro lado de cá ou de lá, é porque tem espelho dos dois lados. Que aí fica pra mim mais fácil pra eu não fazer maquiagem, entendeu? Então, vamos lá. Aqui abrindo a base. Aqui, ó. Fechindo. Só pra ver que você tá fechadinha, bonitinha. Nossa, aqui. Essa aí já saiu tanto de base. Ela tem cheiro. Um cheiro bem gostoso. E aqui eu tô de base dando tampinha. Ó. Eu tô de base. E tem. Eu já vou pegar depois. Nem vou apertar mais. Porque saiu muita base. Não tá falando aqui se a cobertura é alta. Tá falando natural ou lock, sei lá. Olha que legal. O look natural. Aqui, gente, sujou tudo. Ó, vocês podem ver, ó. Sujou tudinho. Tá saindo muito. E ó, que nem tô apertando. É muito desperdício. De base. O cheiro é muito bom. Muito bom mesmo. Então, gente, como eu falei, eu vou vir com um pincel. Pincel da Ruby Rose, tá, gente? Ó, da Ruby Rose. Vou vir com esse pincel. Vocês podem ver, ó. Que eu passei. Tudo. Agora eu vou vir espalhando metade do rosto, tá? Com o pincel. Vou já no espelhinho aqui. Passar pra baixo. Passar sempre assim. Pra vocês verem. Gente, eu não vou cortar o vídeo. Vai ficar um pouquinho grande. Mas eu não vou cortar o vídeo. Porque senão vocês não vão poder ver. O que eu tô fazendo. Vou passar aqui. Pode ficar um pouquinho grande. Pode não. Eu vou passar uma base bem... Fazer uma maquiagem bem... Não vou fazer uma maquiagem pesada. Nem nada. Nossa. Olha isso. A diferença, gente. Olha aqui. Olha aqui. A diferença da base. Olha aqui desse lado. Olha desse. Viram? Ó. O que vocês acharam? Cobertura média. Pra média, pra alta. Olha. Olha a diferença. O que vocês estão achando por enquanto? Ó a diferença daqui desse lado pra esse lado. O que vocês estão achando? Agora eu vou vir com a beauty blender, com a esponjinha. Agora eu vou vir com a esponjinha. Olha o espelhinho aqui, gente. Vou espalhar direitinho. Vou espalhar com a esponja, dando batidinhas. Vou ver qual que fica melhor. Ó. O que vocês estão achando? E depois vocês me falam qual que é. Eu achei a cobertura dessa base uma maravilha. Sério, gente. Primeira vez, tá sendo a base da Ruby Rose, tá? A outra não tem. Eu quero comprar ela, mas... Eu ia comprar a outra, mas aí eu vi essa. Pra lançamento deles. Vou pegar essa. Melhor. Eu já faço pra vocês. Não sei se tem vídeo no YouTube ainda falando sobre essa base. Se tiver, vejam. E vê o meu também. Vai ver o que estão achando. Ó, eu achei... Eu não tô falando que ela é mate. Vocês podem ver que tá oleosa, ó. Tá como... Meio brilhante. Não é mate essa base. Vê se tá falando que é mate. Base Ruby Rose. Não tô falando que é mate nem nada. Vocês podem tá vendo aqui, ó. Viu? Espalhei direitinho. E eu achei que tampou super bem. Nossa Senhora, ó. Gente, mas eu acho que esse lado aqui ficou melhor do que esse. Não sei o que dizer, gente. Eu acho que vocês acharam. Ó. Esse lado com a esponjinha. Esse lado sem a esponjinha com o pincel. O que vocês acharam? Eu achei muito boa. Olha. Gente, e aqui ficou meio molhadinho ainda. Não sei se foi por causa do pincel. Ficou molhadinho. Mas eu gostei desse lado. Porque parece que ficou e não ficou tão pegajoso. Mas ela não seca assim, sabe? Não seca. Agora, gente, eu vou testar. Ver se a base transfere, tá? Pro papel. Aqui, gente, trouxe o papelzinho. Ó. Só aplicando. Gente, vocês podem ver que não tem nada. Só aplicando. Ó. Aqui perto do olho, ó. Saiu. Ó. Aqui perto do olho saiu. Então, eu vou dobrar o papel, tá? Porque onde tá sujo. Vou dobrar. Aplicar pro nariz. O nariz saiu também, gente. Então, essa base transfere. Ó. Mais um pouco. Ó. Vou dobrar desse lado agora. Ó. Transfere um pouco, sim. Essa base não é mate. Ela é meio oleosa. E ela transfere. Vocês podem ter visto. Agora, vamos fazer o teste da água. Vamos ver se ela escorre. Não tá falando se ela é mate. Não tem nada falando. Mas o que eu falei aqui pra vocês. Eu acho que ela é uma base oleosa. Que eu achei da base, tá? Eu achei ela uma base oleosa. Ela não é mate. E ela transfere. Não tá falando do tempo de durabilidade dela. Nem nada. Mas a gente vai fazer esse teste. Vamos ver se ela escorre. E vamos ver se ela tem durabilidade, tá? Vou ficar com ela. Agora são exatamente... Vou ficar aqui. Aqui. Agora é exatamente 4 horas da tarde. Hoje eu tô gravando o vídeo. Hoje dia... Que dia que é hoje, gente? Gente, depois eu ponho aqui embaixo que dia que é hoje que eu esqueci. Tá? Mas, então. Ela transfere. Agora eu vou fazer o teste da água. Vou escorrer a água no meu rosto. E vamos ver se ela vai junto, tá? E também não tá falando se ela é prova d'água. Só tô falando. Só vou fazer o teste pra ver se ela é boa mesmo. Ou se dá pra vocês usarem normalmente, dia a dia. Tô com água aqui na minha mão. Ó. Escorrer. Pode ver que tá caindo. Vou pôr mais água, tá? Coloquei mais água. Agora eu vou ver aqui, ó. O que vocês estão achando. Você acha que tá escorrendo? Que ela tá saindo. Vou ver aqui. Ela tá saindo... A água tá saindo branca. Não tá saindo com água. Vocês podem ver, ó. Agora eu vou secar. Mas quando você passa na mão, ela sai. Sai um pouquinho, sim. Vou secar. Molhada. Ela transfere, lógico, um pouco. Não tá transferindo muito, gente. Que eu achei. Eu vou tirar essa base e passar de novo. Pra não ficar o dia inteiro com ela, tá? Até umas 7 horas. 8 horas da noite, mais ou menos, tá? Eu achei que a base tá aqui ainda. Um pouco. O que vocês acharam? Agora eu vou passar ela de novo. E até já, já. Passei a base de novo, gente. Ó. Passei a base de novo. Podem ver que tá oleoso. Tá meio brilhante, assim, sabe? Eu achei ela meio brilhante. Mas ela é super boa. O cheirinho dela é uma delícia, tá? Uma delícia. Não enjoa. E agora eu vou vir passar a maquiagem. E vou finalizar o vídeo para vocês. Tá bom? E vou gravando. E vou colocando. Eu vou pra vocês verem. Então, gente. Fica desse jeito. Assim. O que vocês acharam? A maquiagem, você viu, gente, que tá... Ela tá começando a derreter no meu nariz. Ela tá começando a derreter no meu nariz, a maquiagem. Mas eu vou gravando o nome do vídeo. E falo pra vocês. Beijinho. Até os próximos vídeos. Olá, meus amores. Então, gente. Eu vim mostrar pra vocês como estão... Como está a minha base. Na testa ainda tem. No nariz saiu. Vocês podem ver. Assim, perto da boca, também saiu. Então, o que eu achei? Eu achei ela muito boa. Gostei muito da base. Dá pra ficar com um tempinho com ela, assim. Gostei bastante. E é isso, gente. Fala oi, filha. E é isso, gente. Beijinhos. Até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau, tchau.